E aí eu ouvia-se falar muito os vendedores, né? Ah, eu quero trabalhar nessa empresa. E como eu trabalhava no departamento de recrutamento e seleção, eu fui buscar o que era essa TOTOS que queria roubar meus funcionários. E aí eu descobri o que era TOTOS, achei fascinante, e aí eu falei, eu também quero trabalhar nessa empresa. Bom, a minha história na TOTOS, ela começou com a TOTOS, né? Ela começou aproximadamente cinco anos antes de eu ser contratada. No ano de 2010, 2011, eu trabalhava numa loja de comércio varejista que vendia produtos de tecnologia. E nessa loja tinha um estande da TOTOS. Então, assim, todas as manhãs quando eu entrava, eu via aquele estande grande da TOTOS, e aí eu tinha aquela curiosidade de saber, né? O que é essa empresa? O que essa empresa vende? O que ela oferece? E eu ficava me perguntando, mas eu não ia meio atrás, ficava meio receosa, né? E aí eu ouvia-se falar muito os vendedores, né? Ah, eu quero trabalhar nessa empresa. E como eu trabalhava no departamento de recrutamento e seleção, eu fui buscar o que era essa TOTOS que queria roubar meus funcionários. E aí eu descobri o que era TOTOS, achei fascinante, e aí eu falei, eu também quero trabalhar nessa empresa. No ano seguinte, a loja fechou, e alguns meses depois eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, bem pequeno, bem familiar. E eu também ouvia falar da TOTOS nesse escritório. Eu falei, gente, não é possível que essa TOTOS, né? De novo na minha vida. E aí alguns clientes, né? Era um escritório pequeno, que tinham grandes clientes, que também encerraram o contrato, porque migraram para a TOTOS. E aí nesse período, né, eu engravidei do meu segundo filho, e durante a minha licença maternidade, eu decidi que eu não voltaria a trabalhar. Falei, vou ver meus filhos crescer, vou estudar um pouco mais. Lá eu trabalhava como auxiliar de departamento pessoal, e era uma empresa bem pequena. Então assim, eu via que não tinha chance de crescimento, nem de reconhecimento, né? E aí eu já tinha decidido isso. Eu me lembro como se fosse hoje, numa terça-feira de setembro de 2015, foi meu último dia no escritório. E na quinta-feira eu recebi um contato do RH da TOTOS, me convidando para participar de um processo seletivo. E na hora eu fiquei em choque, porque eu já tinha decidido acompanhar meus filhos crescerem. Fiquei muito insegura, porque eu tinha acabado de ganhar neném. Eu falei, empresa nenhuma vai contratar, né? Mas eu conversei com o meu esposo, e ele falou, vai, porque a TOTOS está te acompanhando há muitos anos. Quem sabe é a sua oportunidade. E aí eu vim, participei. Inicialmente era para uma vaga de assistente de departamento pessoal. Participei de todo o processo, expliquei toda a minha condição, né, de ter sido mãe recentemente, já acreditando que não daria certo. No final do processo, quando eu soube que eu seria contratada, eu tive uma grata surpresa, que além de ser contratada, ainda seria como analista de departamento pessoal, por toda a bagagem que eu carregava do escritório. Então, eu achei assim, já entrei com as melhores visões de empresa para se trabalhar, e eu fiquei muito feliz. E estou aqui há sete anos, sou muito grata à TOTOS por tudo que eu consegui me desenvolver, eu consegui fazer uma pós-graduação dentro de uma área de atuação que eu gostaria muito. e tive muito o auxílio da TOTOS para isso. E hoje eu estou aqui muito feliz e pretendo continuar por muito tempo. TOTOS 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 Tchau, tchau.